É na Prode 2017 e eu já tô aqui com mais uma amiga especial. Qual é o seu nome? Viviane Martins. Sua idade? 41. Quanto tempo de experiência você tem com o Excel? Desde quando ele nasceu, há uns 15 anos atrás. Qual é pra você o homem mais lindo do mundo? Meu filho. Vivi, não vale filho nem marido, não vale, vai. Qual é pra você o homem mais lindo do mundo? Foi mal. Não tá entendendo o espírito. Não tenho, não tenho. Não tenho, óbvio. Não tenho, é muito difícil. Você não cortava capricho, foto de ninguém? É muito difícil achar o homem bonito. Mas assim, eu gosto do homem de ferro, vai. A sua TPM afeta a sua produtividade no Excel? Nunca, jamais. Quando eu tô de TPM aí que eu brinco mais de Excel. Sério? Sério. Chocolate te ajuda? Viadinha. Chocolate amargo. Ah, que delícia. Com vinho. Você acha fácil mexer no Excel? Sim. Você acha que é fácil ensinar Excel? A partir do momento que você gosta de ensinar algo, se torna muito mais fácil. O que você preparou pra gente no Anapro de 2017? Cansei de ver pessoas copiando gráficos, vários gráficos pro PowerPoint. Então nós vamos fazer uma automação, uma consolidação de dados usando Excel, usando VBA, que é a linguagem Visual Basic, dentro do Excel. onde nós vamos exportar de maneira automática, gráficos diretamente para o PowerPoint. Então nós faremos a integração do Excel com o PowerPoint e VBA. Show de bola. A sua última oportunidade é responder com a mais bonita do mundo. Meu marido. Tá bom, obrigada. Boa palestra. Boa palestra. Boa palestra. Boa palestra.